Música Salve família sem ofício, mais um videozão top pra vocês E é isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso canal a crescer Compartilhando essa comunidade do bem Vem comigo família, no vídeo de hoje tentarei explicar pra vocês Que a pobreza é uma doença mental, beleza? Então, não há virtude na pobreza A pobreza é uma doença, como qualquer outra doença mental Se você está fisicamente doente, sabe que há alguma coisa errada com seu corpo Procura ajuda e tenta curar-se, logo, não é verdade? Da mesma maneira, se o dinheiro não circula livre e constantemente em sua vida Há alguma coisa radicalmente errada com você A ânsia do princípio vital existente em você É de crescimento, expansão e uma vida mais rica Você não está aqui para viver em uma choupana Vestir farrapos e passar fome Seu direito é o de ser feliz, próspero e bem sucedido na vida Beleza? A razão por que você nunca deve criticar o dinheiro Purifique a mente de todas as crenças extravagantes E supersticiosas sobre o dinheiro Jamais o considere como mal ou sujo Se você fizer isso, vai fazer também com que ele bata asas e voe para longe Lembre-se de que você perde o que condena Você não pode atrair aquilo que critica Beleza, galera? Adotando a atitude correta em relação ao dinheiro Você recebe ele Belezinha, galera? Então, vejamos uma técnica simples Que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua vida Várias vezes por dia eu faço a seguinte afirmação Mas comece a fazer agora, beleza? Gosto de dinheiro, eu o adoro Eu uso de forma sábia, construtiva e sensata O dinheiro circula constantemente em minha vida Eu gasto com alegria e ele me volta multiplicado De uma maneira maravilhosa O dinheiro é bom, muito bom O dinheiro flui através de mim em avalanches de abundância Só uso para o bem Sou grato pelo bem que ele me faz E pelas riquezas de minha mente Beleza, galera? Faça isso Repita essa frase inúmeras vezes Até conseguir o que se quer Eu vou repetir a frase Gosto de dinheiro, eu o adoro Que eu tentei passar no vídeo de hoje para vocês Espero sinceramente que tenham entendido Ou talvez compreendido Beleza, galera? Vou ficando por aqui Um forte abraço e um beijo no coração De cada um de vocês, viu? Fui!